Música Inovação com tecnologia sustentável para o crescimento do país e inserção do Brasil no comércio mundial. Esses foram os principais temas discutidos durante o primeiro ITEC-SUL aqui em Foz do Iguaçu. Música Bom, agora eu converso com o professor Marcos Otti. A palestra dele que ele vai realizar aqui é Amanhã Empreendedor. Então eu gostaria que ele falasse conosco no Encontro Marcado a importância deste tipo de iniciativa que traz o professor Marcos Otti a essa palestra aqui no ITEC-SUL. Professor. Olá. A importância de um movimento como esse, ele se faz muito mais com um resultado bem mais aprimorado quando a gente entende que o empreendedorismo não é algo que vem inato nas pessoas. E sim, ele é conquistado. Então ele é adquirido. Então um evento como esse promove para esses participantes aqui, promove a eles a oportunidade de eles linkarem os seus aspectos pessoais e profissionais para aquilo com o que eles almejam, com aquilo que eles podem almejar. Ou talvez com aquilo que eles possam empreender no amanhã. Até porque hoje nesse mundo globalizado, um clique no computador, só pode fazer um negócio simples ou um grande negócio. É, eu diria até que os grandes negócios de hoje são as coisas simples. Então quanto eu costumo dizer que o menos é mais. E o que o senhor traz para essa palestra dentro desse conceito todo? Eu trago um contexto de avaliação. Eu faço o convite às pessoas para que façam uma autoanálise. Uma autoanálise de si mesmo, uma autoanálise da sua performance e uma análise do que tem um mercado disponível. Então ela vai entender que o sucesso é 10% oportunidade. E eu preciso de 90% de capacidade, de habilidade e de atitude. Sucesso na palestra. Muito obrigado. Inovação com tecnologia sustentável traz a Foz do Iguaçu para o senhor Roberto Guimarães da Inovação Ideia de Brasília. E ele é um dos palestrantes aqui da ITEC Sul, no fórum realizado aqui na fronteira. E fala a respeito dessa vinda dele à Foz do Iguaçu, falar sobre tão importante tema, né professor? A sustentabilidade ela está entre as necessidades mais prementes de ideias novas, de criatividade e de inovação. Então como a nossa especialidade é justamente o processo criativo que leva a geração de massa crítica de ideias para inovar. Então a gente está trazendo para cá justamente a ciência da inovação para colocar serviço da sustentabilidade. A nossa palestra de hoje é sobre a questão de fingir que se é verde. Até que ponto eu sou verde, você é verde, a minha empresa é verde, o meu governo é verde. Até que ponto eu estou realmente defendendo o meio ambiente. Até que ponto eu estou preservando recursos para gerações futuras. Isso é extremamente importante. Então eu não posso deixar de lhe perguntar como buscar o desenvolvimento, como buscar novas ideias que possam trazer desenvolvimento sem degradar o meio ambiente. James Lovelock dizia que desenvolvimento ou progresso não combina com preservação de natureza. Dá até para dizer que de repente eu podia parar com tudo e voltar correndo. Só que não existe uma palavra ao contrário de desenvolvimento, que é a extinção, é a morte. Então eu não tenho outra saída, eu tenho que me desenvolver como ser humano. Então eu preciso descobrir uma maneira de fazer isso sem atacar o meio ambiente. Eu tenho que fazer isso de uma maneira sem prejudicar os recursos naturais, o desequilíbrio. Eu tenho que fazer isso de uma maneira de produzir resultados positivos para o futuro. Eu estou aqui com a Roberta, que representa o PTI aqui no evento e ela vai nos falar a respeito de como é bem-vindo esse tipo de iniciativa, Roberta. Bom, o Parque Tecnológico tem como missão desenvolver a região de Foz do Iguaçu e toda a região oeste do Paraná e internacional. E tanto a inovação, que é o tema do fórum, tecnologia e sustentabilidade, fazem parte do coração do PTI através dos seus programas e projetos. Todos eles trabalham com inovação, desenvolvimento sustentável e tecnologia, tanto do seu programa de educação, o seu programa de ciência e tecnologia e o seu programa de PTI empreendedorismo. Nós estamos tendo uma palestra de empreendedorismo que tem tudo a ver com uma das atividades que a gente tem no parque. Então hoje o parque trabalha com essas áreas e todas elas têm muita relação com o tema do evento. Vamos começar agora com o Rolim de Moura, que representa o SEBRAE, que é patrocinador e apoiador, o SEBRAE do Paraná. A respeito deste fórum, a inovação com tecnologia sustentável. Esse desafio é agregando tecnologia, ele é vencido no dia a dia com boas práticas, com conhecimento e principalmente olhando para o desenvolvimento de produtos em que você atenda a satisfação do cliente com o requisito de olhar a produção de uma forma diferente. Esse é o caminho? Você acha que o caminho é buscar a discussão cada vez mais, é mostrar para aquele que é responsável pelo futuro que é preciso ele desenvolver com responsabilidade? Com certeza. Cada dia a mais o intercâmbio de informações é importante. O investimento no desenvolvimento e na sustentabilidade precisa de um item chamado criatividade. E a criatividade, as pessoas que já fizeram algo, conectar essas pessoas, que assuntos que muitas vezes parecem que não estão interligados, quando você traz para um evento geram oportunidades. E geram principalmente quando nós colocamos empreendedores para conversar. Aí você acredita que o Itexu então está na vanguarda, chamando a sociedade aqui dessa região para essa discussão tão importante? Com certeza. A Foz do Iguaçu sempre teve essa marca, a região oeste teve essa marca de poder fazer as discussões estruturadas. E aqui no Parque Tecnológico, com parceiros tão importantes como o Itaipu, com o Parque Tecnológico, com os aliados locais, as sociedades brasileiras envolvidas. Isso é um momento ímpar. Até porque se falou muito na própria evento da Rio, mais 20, e tudo que se diz, que o caminho é o diálogo. Muito mais que a tecnologia, muito mais que todas as inovações estão sendo colocadas, o diálogo hoje é o principal ponte para que a inovação realmente seja de benefício social. A importância desses temas, discutir sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e aliado a isso a questão da inovação, é crucial hoje porque disso depende a continuidade dos negócios. dos negócios das empresas. E não só a sua continuidade, mas a melhor continuidade. Significa continuar de forma a contribuir também com a sociedade, com o desenvolvimento, com a qualidade de vida das pessoas. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho, juntando inovação, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, tendo como veículo para isso as empresas, em especial as indústrias. Só por essa sua conversa e pela palestra elaborada para cá, dá para perceber que a sustentabilidade, cuidar do planeta, destruir o planeta para deixar para as futuras gerações, vai muito além de reciclagem e de coleta seletiva de lixo. Muito bem, isso é bem importante da gente frisar que as práticas socialmente responsáveis dentro da indústria, elas abrangem todo o escopo de gestão da indústria. Elas não estão restritas à questão ambiental e mesmo na questão ambiental não estão restritas àquilo que já é inclusive uma tarefa que a gente faz em casa, no nosso dia a dia, que é a separação, a reutilização de resíduos, etc. Eu diria que isso já está incorporado, né? A gente precisa ir muito além para alcançar a sustentabilidade. Esse é o recado que deve ficar aqui do ITEC-SUL, neste fórum, nessa discussão. Essa é a grande reflexão? Exato. Nós precisamos ir além, sem dúvida, e pensar que existem muitas formas de fazer isso. Existem hoje uma série de referências que nos ajudam a fazer isso. Então nós temos onde buscar informação, nós temos onde pesquisar, temos fóruns como esse para trocar experiências. Então hoje está muito mais fácil nos engajarmos nesse movimento de ser empresa socialmente responsável. As palestras que estão sendo ministradas hoje, aqui nesse dia, estão abordando muito esse tema. Como ter atitudes para termos um país com a gestão sustentável melhor. Então eu acredito que a disseminação desse conhecimento, através desses estudantes, desses empresários que participaram desse dia, será muito importante para a formação de um país melhor. O que a gente está percebendo aqui, nesses três dias de discussão, Nerval, é que sustentabilidade, tecnologia, inovação, desafio, atitude, vai muito além de reciclagem de lixo e coleta seletiva. Sim, isso faz parte do processo. Eu acredito que a partir de uma mudança de atitudes, mudança de paradigmas, nós como sociedade civil organizada, possamos cobrar mais das empresas, das micro e pequenas empresas, das grandes empresas, que seus produtos e serviços tenham processos inovadores, tenham processos que não agridam o meio ambiente e que produzam isso num planeta melhor. A importância dos parceiros participando desse primeiro Itexuner? É, eu acredito que sem essa parceria, esse evento não seria possível. Gostaria de agradecer ao SEBRAE Nacional, que nos ofereceu toda a oportunidade para que possamos estar aqui, nesses três dias, a Itaibu Binacional, junto com o PTI, que nos forneceu esse local para produzirmos esse evento, e darmos continuidade ao nosso sonho, que é fazer a nossa feira com os produtos de empresas que trabalhem realmente com a sustentabilidade e inovação tecnológica. E, ao mesmo tempo, preparar o jovem, que é aquele que vai deixar a geração para o futuro, e isso a gente percebeu aqui também que há uma preocupação com o evento nesse sentido. Justamente. O grande desafio desse evento é formarmos um relatório final para que possamos tentar, de alguma maneira, introduzir esses temas nas grades curriculares do ensino fundamental, no ensino médio, nas escolas, que as crianças, os adolescentes já nasçam, já convivam com esses conceitos de sustentabilidade, de inovação, de tecnologia, e que, de alguma maneira, eles possam já dar os frutos de um país melhor. Deixa eu conversar agora aqui com dois estudantes que estão acompanhando as palestras de abertura aqui do Primeiro Itexu. Eu vou conversar com o Roberto Alex, ele é estudante da UNILA e é uruguaio, é isso, Roberto? Isso. Eu sou estudante da UNILA, como você falou, eu sou uruguaio, eu faço engenharia de energias inováveis, e, na verdade, a gente se enterou há pouco desse seminário que vai haver, e, na verdade, é muito bom, a gente está gostando muito, acho interessante, acho motivador, na verdade, a forma de falar dos palestrantes, a gente está gostando muito. O que você destaca da palestra que assistiu aí, dessa proposição de discutir esse tema tão importante? Bom, primeiro, de nada, é muito lindo, está por agora tudo. O que começou, ao princípio, foi muito motivador também, ter uma atitude e tudo isso. E agora o que falava a Renata me chamou muito a atenção, que eu não sabia que as empresas, hoje em dia, pensam em três tipos de lucro, e eu sempre pensava que era só lucro econômico. Então, como que me está cambiando um pouco a maneira de pensar, e também a maneira de pensar o que é sustentabilidade, que não é, tipo, só coisas lindas, assim, senão que tem todo um tema empresarial que existe e tudo isso. Washington, como buscar o desenvolvimento sem agredir o meio ambiente? É, veja bem, ali nós, nesse evento, nós estamos tendo algumas noções de como agir com sustentabilidade, né? Como ter inovação tecnológica com sustentabilidade. E uma coisa interessante é que a gente tem a noção, o Stan, de que quando se fala em sustentável, está se falando apenas de ecologia. E aqui hoje a gente está aprendendo que não é só isso. Você pode ser sustentável do ponto de vista social, do ponto de vista organizacional, então existem muitas maneiras de ser sustentável. Esse evento é um evento muito bem pontuado. O Nerval, quando me convidou aqui, em função de outros projetos que a gente tem aí, foi para ter uma visão geral do que era o evento, acompanhar o evento. Eu estou tirando muito proveito disso, acho que para dentro da minha empresa, dentro da minha organização, das empresas que eu trabalho com assessorias, eu acho que a gente tem como aprender bastante, tem como levar coisas novas. E uma coisa interessante que se fala aqui bastante, nas duas primeiras palestras, principalmente nesse primeiro dia, a gente viu muito que é mudança de atitude, mudança de paradigma. Acho que é isso o que faz as empresas avançarem, as empresas crescerem e a sociedade ganhar, e as pessoas mudarem a forma de enxergar as coisas, procurarem ser um pouco melhor do ponto de vista social, do ponto de vista organizacional, para daí sim poder ser maior enquanto empresa, enquanto organização comercial. Legenda Adriana Zanotto Maicon, a importância de um debate como esse, que chama a sociedade para debater sustentabilidade, meio ambiente, tecnologia e inovação? A questão da sustentabilidade, hoje, ela está na mídia fortemente por causa da questão do aquecimento global. Foi um dos motivos que gerou esse debate forte sobre sustentabilidade. E o interesse em debater inovações tecnológicas sustentáveis é a questão que todo desenvolvimento sustentável tem que ser ambientalmente sustentável, socialmente sustentável, tecnologicamente sustentável e economicamente sustentável. Então, tudo gera uma cadeia de desenvolvimento. As ações devem avaliar a sustentabilidade como um todo. Mas como buscar o equilíbrio, então, para não agredir o meio ambiente? Você que é da área da energia elétrica, o que você teria a dizer com relação a essa situação? Então, na Itaipu, nós estamos trabalhando uma plataforma de energias renováveis que vem em desenvolver a energia renovável dentro do país e substituir os meios antigos de geração de energia, principalmente a questão do uso de combustíveis fósseis que poluem o meio ambiente. Então, a ideia é que as energias renováveis complementem a matriz energética hidrelétrica que já existe e diminua o impacto das energias poluentes. Qual o recado que você deixaria após você conversar, inclusive, com o pessoal, participar dessa grande discussão? O recado que eu deixo é que as pessoas têm que ficar de olho nas mudanças que estão acontecendo no país, nos temas que estão sendo debatidos, que nesses temas podem ser observadas as oportunidades de melhoria. As grandes inovações tecnológicas, elas estão em vários detalhes de projetos que estão acontecendo. Deixa eu conversar com a Ingrid Itubim, que é estudante universitária da Unioeste, a respeito desse fórum aqui, discutindo sustentabilidade. E nós tivemos uma palestra muito bacana. Ao final da palestra, inclusive, um sorteio, a Ingrid ganhou uma coleção completa do palestrante. Ingrid, em primeiro lugar, você recebeu uma bela palestra com todos que estão aqui. E em segundo lugar, seu dia de sorte hoje. Sim, nossa, maravilhosa palestra. As duas, inclusive. Achei, inclusive, que dava de muitos pontos desses implantar na Unioeste, aqui de Foz mesmo. Você acha interessante esse tipo de discussão, assim, promovido aqui pelo Itexu? Sim, nossa, extrema importância. Deixa eu conversar com o palestrante que terminou agora aqui, né? E deixou um sentimento daqueles que participaram aqui da palestra. Eu acho que é por aí, né, professor Eli Gomes? O comprometimento de tudo que você falou, aliás, parabéns, uma bela palestra. Obrigado. Que, inclusive, provoca aqueles que ainda não saíram do seu mundinho e não se deram de conta que é preciso cuidar esse meio ambiente, buscar renovação, a geração de ideias, para que isso possa deixar para outras gerações. Isso mesmo. É extremamente importante para as empresas brasileiras sejam mais competitivas, que efetivamente elas passem a inovar mais. Mas nós estamos defendendo também que não somente a inovação pela inovação, mas principalmente a inovação que tenha por trás um contexto de sustentabilidade. Ou seja, que as empresas se preocupem cada vez mais em produzir com menos, que elas se preocupem em agredir menos o ambiente, em produzir produtos e serviços que gerem o mínimo possível de resíduos. E que tenham sempre em mente a questão da reciclagem. Ou seja, uma preocupação não só com a empresa em si, mas com o meio ambiente como um todo. E a relação, a sua opinião a respeito desses encontros, esses fóruns, que chamam a grande reflexão como o ITECSU? Perfeito. São muito importantes porque eles trazem, tanto para os jovens como para os empresários, eles trazem os casos, os casos reais, ou seja, os depoimentos de empresários, mostrando que aqueles empresários que realmente inovaram com esse foco de sustentabilidade, realmente conseguiram agregar valor e hoje conseguem lucrar mais nas suas empresas. E lucro realmente para essas empresas é algo extremamente fundamental para que elas sobrevivam. mas sobrevivem de forma sustentável. Deixa eu conversar com mais um palestrante, que está aqui no primeiro ITECSU, realizado aqui em Foz do Iguaçu. Ele é de Curitiba e é especialista nessa questão de recursos humanos, principalmente na questão da gestão de conhecimento. E eu gostaria que ele nos falasse a respeito de um evento como esse, que tem uma discussão tão ampla como essa de tecnologia sustentável, de conhecimento ambiental, de inovação, enfim. Ok. A gestão do conhecimento nesse contexto de inovação, ela entra exatamente no contexto do sentido que o conhecimento pertence às pessoas. E, portanto, qualquer organização que vai buscar fazer inovação, por exemplo, na área de energia, hoje temos a questão da energia limpa, energias renováveis, energias sustentáveis, isso demanda novos conhecimentos. Só que esses conhecimentos não estão prontos, precisam ser criados, eles precisam gerar inovações. Então, aí entram as pessoas que dentro de uma organização é que vão ser as pessoas que vão usar criatividade, vão usar a sua competência, o seu conhecimento técnico para gerar essas inovações. E, portanto, as empresas estão mais atentas nos últimos anos em relação a essa questão de gerenciar conhecimento, porque, no fundo, no fundo, gerenciar conhecimento é criar um ambiente colaborativo, um ambiente propício a inovações, onde as pessoas vejam a possibilidade de colocar o seu conhecimento pessoal e gerar produtos e agregar resultados para a organização. Bom, eu acho que, hoje em dia, as organizações inovadoras, elas não podem mais separar o tema de inovação do tema de sustentabilidade e de responsabilidade social. Nós estamos caminhando sempre mais para entender que inovação tem que ser inovação social sustentável. Mas é fundamental que, aliado a isso, ela esteja buscando resolver problemas sociais e problemas do meio ambiente. Por isso que a gente caminha, a grande tendência das empresas realmente inovadoras é estarem alinhando inovação, responsabilidade social e sustentabilidade. Não adianta as nossas empresas, por exemplo, inovarem e criarem passivos ambientais. Não adianta inovar e criar passivos sociais, porque, é como eu sempre digo, a gente estaria inovando, se dando com uma mão e se tirando com a outra. Isso não tem inteligência. Vamos conversar agora com o gestor de marketing, Olímpico Júnior, a respeito da palestra que ele acabou de realizar aqui no primeiro ITEC-Sul, aqui em Foz do Iguaçu. E saber dele a relação do empreendedorismo digital com a inovação tecnológica sustentável, que é o tema desse fórum. Sim. Olha, o empreendedorismo digital ajuda muito na sustentabilidade, em primeiro lugar, justamente pela utilização menor de recursos. Hoje, as empresas, por exemplo, podem diminuir a produção ou a utilização de papel, de outros recursos plásticos, outros materiais, trabalhando com arquivos eletrônicos, com materiais eletrônicos. Você pode reduzir, por exemplo, a própria poluição ou problemas de trânsito, problemas sociais, fazendo com que muitos funcionários trabalhem em casa, através de um home office. A própria venda do e-commerce, hoje, faz com que muita estrutura seja não necessária a mais. O sujeito pode fazer as compras em casa, receber sem precisar sair no trânsito, engarrafando o trânsito, causando poluição, gerando todo o gasto de energia. Então, existem muitas possibilidades para o empreendedorismo digital também colaborar na sustentabilidade. Bom, deixa eu conversar com o Gilmar Piola, superintendente de comunicação social da Itaipu Binacional e eleito pela segunda vez como presidente do Fundo Iguaçu. Gilmar Piola, primeiro Itexu, que tem tudo a ver com o que foi apresentado na palestra agora, mudança de imagem aqui do destino Iguaçu, da Itaipu Binacional, e esse excelente projeto apresentado aqui como novidade, Foz do Iguaçu Carbono Zero. Então, o Foz do Iguaçu Carbono Zero é a grande iniciativa que nós estamos planejando para o segundo semestre de lançamento do destino Iguaçu. Vai ser a nossa principal ação nesse segundo semestre. É um produto inovador, que traz a marca da inovação no turismo, porque nós vamos ser o primeiro destino turístico do mundo com essa certificação de ser um destino zero emissão, um destino que contribui para o meio ambiente, um destino ecológico, mas um destino que preserva, que se preocupa com o seu futuro e que pretende zerar as emissões das viagens turísticas de brasileiros e estrangeiros que virão para a nossa cidade no futuro. Sônia, avaliação sobre Tec-Sul aqui em Foz? Foi extremamente importante a nossa participação aqui, uma satisfação muito grande estar presente em um evento tão importante como esse, visto que é um tema atual, é um tema que eu acho que a SBGC pode colaborar de alguma forma e participar desse processo aqui na região de Foz do Iguaçu. E a senhora acredita que as pessoas entenderam bem a proposta, saem daqui querendo fazer uma reflexão sobre o tema? Não tem dúvida que sim. Pelo menos eu senti que todas as palestras foram extremamente importantes, cada uma acho que mais interessantes que a outra, e a organização está de parabéns pelo trabalho que eles fizeram. E o primeiro Tec-Sul termina com uma proposta de reflexão para as pessoas que aqui estiveram durante três dias, ou os palestrantes, ou quem participou, ou quem participou da organização, para que reflitam sobre os temas, sobre a tecnologia renovável, sobre a degradação do meio ambiente, de como se desenvolver, como buscar o crescimento sem agredir o meio ambiente. Enfim, foi uma discussão muito válida, porque o planeta realmente está precisando desse tipo de iniciativa. Agora, para valer tudo isso aqui que foi discutido durante três dias, é preciso que cada um saia do discurso, saia da palestra, saia do papel, e passe a agir. A ação é a palavra-chave para a gente poder realmente valorizar o primeiro Tec-Sul, discutido durante três dias aqui em Foz do Iguaçu. Espero que você tenha gostado do nosso encontro marcado. Se você gostou, acompanhe as nossas reprises, quando você é um convidado muito especial. Até o próximo programa. Até lá! Tchau! 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 Tchau!